E aí, e aí, e aí, portugueiros, olha quem chegou, portugueiros, olha quem chegou Aqui no ABC é uma chave já o terror, aqui no ABC é uma chave já o terror Vamos a porrada, vamos sair na mão, vamos a porrada, vamos sair na mão Chai os pagueiros, pichai também os campeões, chai os pagueiros, pichai também os campeões E eu já vejo o que não tenta de correr, e eu já vejo o que não tenta de correr Saco de pancada, piadinha do ABC, olê, 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 A B C C Vai se fuder Mancha a B E A B C Quem pensa que acabou Vai se fuder Mancha a B E A B C Quem pensa que acabou Vai se fuder Mancha a B E A B C